E como é que tá a questão da dengue? Como é que tá aqui a questão da dengue aqui no Free Fall? Rapaz, aqui nós não temos assim um carro fumacê que passe direto assim. Porque aqui dá pra passar assim 5 horas da manhã, pra passar 6 horas. Aqui nada disso tem, sabe? Esse pessoal aqui vive jogado sem a gente saber o que fazer. Nós não temos pra onde apelar. A defesa de Fortaleza nunca mais nem pisou aqui. Tá aqui esse prédio, esse pessoal tem que morrer aí, todo mundo aí, entendeu? Sempre tem a menor condição, o pessoal não pode nem, não tem nem como andar. Você tá vendo como é que tá a situação dessa aqui? Não vem ninguém aqui dizer assim, olha, nós vamos ajudar vocês nisso daqui. Não tem aqui ajuda de nada, só temos aqui muito é lixo, sabe? A gente já não sabe pra onde a gente apelar mais, sabe? Só se for pra dormir, pra dormir vai esperando, né? Até eu pergunto assim, meu Deus, quando é que vai ser resolvido pra Bento do Free Fall? São 7 anos, nada que é resolvido. É, joga pra um canto, joga pra outro e nada disso vai ser... Rapaz, vai ser tal dia, tal dia vamos resolver o problema do Free Fall e nada. É só o pessoal sofrendo. Cada ano se passa de chuva, é um problema que a pessoa tá tendo aqui direto, sabe? Caso de dengue, é... Pessoal se morde de rato, lixo. Tudo quanto não prestar tem aqui dentro do Free Fall. Imaginado. É C dono, é um problema que ela se passa e vai vendo o que é um Covid. Aqui tem nada que a gente tá querendo, querá lá. Quando a gente tá vendendo a CID... Você vai ganhar de um tempo? Vamos jogar uma coisa enica. Você vai ganhar de um tempo. Quem foi que teve? Ele tá aí? Outros?